Irmãos, infelizmente, meu irmão tá ali baleado e eles continuaram com o culto, tá? Normalzinho. Continuaram com as reuniões, tá aí, ó. Como se nada tivesse acontecido. Tá aqui a ambulância aqui, as polícias aqui na porta, ó. Tá vendo? A polícia aqui na porta. Os bombeiros chegando aqui. Chegando aqui. Tá normal. E tá nessa situação aqui, eles continuam normalzinho, como se nada tivesse acontecido. Não, não, não. O que é isso?